A maior loja de materiais de construção da região está de cara nova. Na rede Construir de Francisco Morato, você encontra tudo o que você precisa para a sua obra. Vem até a nossa loja e confira todas as nossas ofertas. Não perca tempo! E hoje, pessoal, o Morato Repórter está aqui na rua Verencaeiras para acompanhar o final do concurso Miss Foto Juarez, o evento que já está em sua quarta edição. Acompanhe aí na nossa matéria. Nesta mais recente edição, foram mais de 250 garotas que se inscreveram no concurso. Fase após fase, apenas 20 disputaram a grande final. Foram muitas aulas de passarela, dança, teatro e até mesmo canto. Tudo isso para pegar firme na grande final. E o que não faltou foram profissionais para deixar todas as garotas prontas para a passarela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaili, uma das candidatas Miss Foto Juarez, e eu estou aqui no Instituto Embeleze da cidade de Francisco Morato. Vou estar entrevistando um pouquinho os profissionais que aqui estão presentes e a cada uma das candidatas. Vem comigo! É uma experiência ótima maquiar tantas meninas bonitas. É uma oportunidade a cada dia elas crescerem no mundo profissional, da moda, de passarela, etc., da fotografia. Agradeço a oportunidade pelo Juarez. E foi um prazer maquiar vocês todas lindas. Vocês já são merecedoras de estarem aqui. E a gente está aqui para somar, sempre. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito com o Juarez desde sempre, desde quando ele começou. E esperamos estar aí com essa parceria muitos anos ainda. Estou achando incrível, muito legal. As meninas são ótimas, muitos profissionais elas. Porque é muito gostoso estar aqui com todo mundo. É uma experiência maravilhosa. Oi, gente, eu de novo. Agora vou passar o microfone para o meu amigo Lucas. E ele estará continuando esse trabalho maravilhoso de reportagem. O desfile final aconteceu no último domingo, dia 12, na casa de show da Rúver, em Caieiras. E contou com a presença de patrocinadores do evento, membros de instituições de caridade e com a apresentação de cantores da região, como Aline Miranda e David Rangel. Além de um público bastante agitado. O que você acha que sua filha merece ser a próxima Miss? Ah, porque ela é uma menina linda, inteligente, humilde e ela tem todo o potencial para estar ganhando esse Miss. E vocês dois, vocês estão na torcida para quem? Ó, várias modelos aí, viu? Amigas, tem da família até aí. Estou torcendo por todas. Entre as novidades dessa edição, foi o primeiro desfile de biquíni do concurso. Ai, foi uma coisa muito doida, porque assim, todas as meninas não esperavam, entendeu? Eu, tipo, ia desfilar só de vestido e o shorts. Mas, tipo, foi... Eu gostei, porque é uma coisa bem diferente. Eu gostei. E vamos desfilar de biquíni. Você, na edição passada, não teve desfile de biquíni. O que você achou? Eu não sei como lidar com isso, não, gente. Sério, porque é muito novo. Imagina, eu mal uso na praia, vou desfilar com todo mundo. Não tô sabendo lidar com isso, mas é bom conhecer coisas novas, né? Esse ano, a cada ano, a gente vai superando. Vai melhorando mais ainda o trabalho das meninas. Esse ano, principalmente, que nem foi falado no ensaio, foi falado ontem aqui, as meninas estão de parabéns. Esse ano, superaram mais ainda. Na verdade, o Juarez é muito criativo. A gente acompanha o Juarez de longa data. Ele era nosso vizinho. E ele sempre primou por essa questão e tá criando, inovando. E isso, na cidade, não tem ninguém que o supere. Missão de Juarez 2017 tá com uma grande novidade esse ano, que é a arrecadação de alimentos. Cada uma das 20 meninas vai desfilar, não só pelos seus sonhos, mas também pelos sonhos de uma instituição inteira que elas estão apadrinhando. Cada menina vai levantar, vai arrecadar alimento pra sua instituição. Então, quanto mais alimento ela arrecadar, maior é a chance dela ser a nossa miss. Esse ano, ela vai representar que a beleza da mulher tá dentro e tá fora também. Surgiu a ideia da gente dar uma oportunidade pra algumas garotas realizarem sonhos, porque a meta do Foto Juarez Music é realizar sonhos com a sociedade, com a população, fazer algum trabalho social que realize sonhos de pessoas. E o que você achou das meninas dessa nova edição? Maravilhosas! Elas são lindas! E por serem lindas, a gente tem que realçar também aquela beleza interna, a beleza da alma. Fazer com que essas garotas se sintam valorizadas por dentro e por fora. A prefeita de Francisco Morato, Renata Senni, foi uma das juradas do evento. Ah, é uma delícia, é uma honra estar participando desse evento, que já é tradição de Francisco Morato, valorizando a beleza, mas mais do que isso, as boas práticas, o valor que elas estão adquirindo, ajudando uma instituição, são a honra em mim participar. É uma delícia estar nessa tarde de domingo, prestigiando esse evento. Você, quando era mais nova, já passou pela sua cabeça em ser miss um dia também? E na hora do desfile final, as finalistas demonstraram todas as suas habilidades na passarela. Música 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 Eu vou falar agora com a Rebeca Porto, ela que foi vencedora do Miss Foto Juarez no ano de 2016. Rebeca, você está realmente muito linda, está de parabéns. Dá uma voltinha aqui, Aê! Obrigada! Conta pra gente como é que foi essa experiência sua de participar do concurso E como que é estar passando a faixa de Miss para uma nova menina? Olha, participar desse concurso foi muito bom, ainda mais quando eu estou começando a carreira de modelo, deu um avanço assim e para as meninas que estão competindo, né? Nossa, entregar a faixa vai ser uma honra, né? E como sempre, na hora do resultado final, todos ficaram com os nervos à flor da pele. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, eu chamo Brenda! Em segundo lugar, eu chamo a comparecer aqui na frente, Letícia! Uhul! Ganhou presente da gata morena também! Vem aqui! Três, dois, um, eu chamo para vir aqui no palco, Thailin! Thailin! A vencedora do concurso 2017 do Miss Foto Juarez! Parabéns a todas vocês! Recebendo a faixa, recebendo a coroa! Bom, para mim foi maravilhoso, apoio de minha família e amigos, eu não tenho como descrever esse momento, muito obrigada! Foi ótimo, eu não consegui expressar o tamanho da minha alegria, eu estou muito feliz, muito grata ao Juarez, a todos que me apoiaram, a Deus primeiramente, por ter me dado essa oportunidade, eu estou muito feliz, muito feliz, quero agradecer meus pais em primeiro lugar também, meus amigos, todo mundo, eu estou muito feliz, obrigado! Thailin, primeiro lugar, quem diria, você esperava por isso? Gente, eu, eu tinha autoconfiança em primeiro lugar, eu sabia o que eu estava fazendo, porque foi o que o Lúcio nos passou, ele passou segurança, sinceridade, firmeza na hora de pisar, e eu levei em consideração tudo o que ele me ensinou e mandei ver. Eu amei, porque quando nós estávamos no centro de Morato, aí soubemos do anúncio que seria praticamente quase o último dia, aí eu falei, vai, se inscreve, independente se você vai ganhar ou não, mas é uma nova etapa, você vai conhecer pessoas novas, enfim, e como ela tem já, desde pequenininha, esse carisma, essa simpatia, eu falei, vai, independente se você ganhar ou não, o importante é Deus, primeiramente, e segundo, as demais na terra, e está aí a vitória, muito feliz, muito, super feliz por ela, tenho só ela, é filha única, então estou super feliz, obrigada, te amo, parabéns, bom pessoal, e o concurso do Miss Foto Joarei chega ao fim, e o Morato Repórter termina com sua cobertura especial, curta o Morato Repórter, e fique ligado em todas as nossas novidades, a gente volta logo mais, Miss Foto Joarei 2017, curta o Morato Repórter, um oferecimento, Docmos, contabilidade, e assessoria empresarial, o cuidado que sua empresa merece, seja você um pequeno, médio, ou grande empreendedor, venha, e confira os nossos serviços, Foto Joarei, vem até a nossa loja, e conheça a nossa linha completa, de instrumentos musicais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão, vem até a nossa loja, e confira os melhores preços da região, eisinhe o . eisinhe o . . Obrigado.